E a gente fala agora sobre aumento do botijão de gás, viu gente? Porque a mudança do ICMS aqui no estado fez com que o gás de cozinha ficasse mais caro aqui em Mato Grosso do Sul. E como não poderia ser diferente, o reajuste já chegou aqui em Três Lagoas. A nova forma de cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, impactou diretamente o mercado de combustíveis. O imposto passou a ter, desde o dia 1º de maio, uma alíquota única sobre o óleo diesel e sobre o GLP, que é o gás de cozinha. Até o dia 30 de abril, o valor era calculado a partir de uma porcentagem do preço médio ponderado ao consumidor final. Mas desde o dia 1º, foi acrescido o valor de R$ 7,49 para as revendedoras. Segundo Zenildo Dias do Vale, presidente do Sindicato das Empresas de Gás da região centro-oeste, Para os consumidores, o repasse pode ser ainda maior. Nas cidades mais caras, na cidade de Três Lagoas, o gás vai chegar a R$ 10,00. Por que R$ 10,00? Porque tem frete para pegar na capital, o gás custa um preço. Para levar até lá, chegar na mão da dona de casa, o gás vai custar R$ 10,00. Entre as lagoas, o valor do imposto já foi repassado para o consumidor final. Até o final do mês de abril, o botijão de 13 kg poderia ser encontrado por R$ 115,00, já com o valor da taxa de entrega, de acordo com a pesquisa realizada pelo PROCON. Agora, o mesmo botijão pode ser encontrado por R$ 133,00, também com o valor para receber o produto em casa. E é justamente o consumidor final quem reclama do valor do botijão e tem até alternativas para não gastar tanto assim. Combro. O que o senhor está achando do valor? Ah, eu sei lá, está caro ainda. O senhor acha que está muito caro? Está caro ainda. Está caro. O que que impacta no orçamento do senhor, o aumento do gás? Faz falta para outras coisas, né? Como por exemplo? A falta deixa de comprar mistura, uma coisa para a gente inteirar. Ah, está um pouco caro, né? Está caro. Está impactando no orçamento da senhora? Ah, um pouco, né? Porque a gente trabalha na fazenda, né? Eu moro em fazenda. Então, fica menos para a gente. É que antigamente era barato, agora está um absurdo. E o que que a senhora já deixou de comprar porque a senhora tinha que comprar o gás? Ah, muita coisa, hein? Muita coisa eu deixei de comprar para comprar o gás. Às vezes compra, faz até com fogão a lenha, para não ficar gastando gás. Compro. O que que a senhora está achando do valor? Ah, está R$ 115,00, né? Está mais caro? Está. O que que a senhora já deixou de comprar? Por que teve que comprar o gás? Ah, mas assim, quando tem que comprar o gás, quem comprar, quem quiser, não fica com fogão de lenha, né? Celso José de Souza, que é proprietário de um depósito de gás, disse que ainda não repassou o valor para seus clientes. E que isso será feito de forma gradativa. Eu acredito que, no máximo, em 20 dias, a gente vai estar repassando. Que a gente teve um ajuste, na minha revenda, de R$ 7,81, com essa nova cotação que teve. Então, o impacto é grande para o botijão. O impacto é muito grande, porque a gente já compra com a margem de lucro muito baixa. E para a gente repassar isso para o cliente final, que é mais na periferia, é muito difícil você falar para uma dona de casa que ela vai ter um reajuste de R$ 7,90 de cara. Então, assim, infelizmente, a cultura de um ramo do gás é ele subir gradativa. E tem revendas que nem repassa. Prefere arcar com prejuízo e dispensa funcionário, igual aconteceu o nosso aqui. Então, agora vai ser uma corda bamba para a gente manter com as portas abertas. Então, agora vai ser uma corda bamba para a gente manter com as portas abertas. Então, agora vai ser uma corda bamba para a gente manter com as portas abertas. Então, agora vai ser uma corda bamba.